O ano de 2019 já está acabando e 2020 está aí. E hoje a gente tem um programa especial com uma sugestão de ceia para você fazer aí para a sua família no ano novo. Que tal aprender a fazer um filé mignon com crosta de nozes e acompanhado de arroz à grega? E também tem um chocotone recheado com ganache de chocolate e morangos. Delicioso! Quem vai ensinar para a gente é o chefe Emanuel e a esposa dele também vai estar com a gente porque vai ser uma ceia, uma mini ceia aqui no Receita de Domingo. Vamos aprender então? Receita de Domingo já começou! Gente, 2020 está aí, né? E ainda tem muita festa antes do ano chegar. E o Receita de Domingo de hoje está especial como sugestão aí de ceia para você e para a sua família. Quem vai ensinar para a gente é o Emanuel Filipe. Tudo bom, Emanuel? Tudo bom. Prazer. Prazer é todo nosso receber você e a esposa dele, gente. Está aqui a Luana. Seja bem-vinda, Luana. E como é que são as festas de fim de ano na casa de vocês? Super agitada. É, eles são pais, gente, de quatro filhos, não é isso mesmo? Quatro, isso mesmo, quatro crianças. Ai, gente, coisa gostosa, né? Eu estou aqui sendo a minha primeira experiência na maternidade, ainda a Clarice não chegou, mas já está sendo bem gostoso. Imagina depois que eu nascer, né? Vai ser melhor ainda, com certeza. E como é que é o cardápio lá nas festas de fim de ano? Tem muita essa receita aqui que a gente vai ensinar? Sim. É? Sim, sim, sim. As crianças gostam muito de carne. Sempre pedem, é, sempre gostam muito de carne, mas eles sempre dão um pitaquinho na receita e a gente acaba com o que eles gostam de comer. Ah, mas é gostoso, que é bom que agrada todo mundo, né? Porque nas festas de fim de ano é um tal de, ah, eu não como isso, eu não como aquilo. Aí é uma guerra, né, de quem gosta de pastas e quem não gosta. Mas lá, graças a Deus, todo mundo come de quase tudo. Ah, isso mesmo, ensinado direitinho, né? Sim, desde pequeno. O paladar dos meninos está bem diversificado. Isso. Conta pra gente, Emanuel, o que você vai ensinar? Vai ser um filé mignon com a crosta de nozes, acompanhado com a rosa grega e uma redução de vinho. Hum, que delícia! E de sobremesa ainda tem uma delícia, que é o panetone trufado, não é? Isso, recheado com uma ganache. Que delícia, gente! Então vamos aprender a fazer. Pra começar, o primeiro passo, qual que é? Temperar o filé com sal e pimenta do reino. Sal, pimenta, super clássico, né? Lembrando que é bom temperar todos os lados. A gente coloca um pouquinho de manteiga, tá? De preferência, sem sal. Quem não interfere na quantidade de sal que você já colocou aqui, né? Isso. Porque depois, pra consertar a receita salgada... E a manteiga com sal, ela acaba queimando mais rápido. Ah, entendi. E o primeiro a gente sela. E o cheiro que já tá subindo aqui? E aí o ponto é essa? Vai tá dourado de todos os lados. Aí a gente vai pôr aqui no... Deixa ele descansar só um pouquinho. E agora eu vou fazer a crosta de nozes. Ah... Vai um pouco de alho. Nossa, mas vai ficar saboroso. Porque aí vai uma casquinha de nozes por cima aqui de cada um. Isso. Um pouco de cebola. Nossa! E o perfume que tá aqui? Ele já vai pegar um pouco desse sabor também que tá aqui no... É, dessa manteiga aí, do fundo da panela. Agora eu vou voltar. Vou colocar essa mistura de cebola e alho numa vasilha. Misturar as nozes. Hummm... Incorporar um pouco de manteiga pra umedecer. Pra umedecer e ela ficar como se fosse uma farofa, uma pastinha, né? Isso. Tem uma liga. Aí você tá adicionando então... Pressionando o alecrim também. Alecrim picado. Isso. Nossa, gente, o perfume que tá aqui. Ele dá um perfume nessa crosta. E vai ficar bonito, que dá um verde, né? Com certeza. Aí agora é pressionar essa crosta de nozes sobre o filé. Hummm... E vai ficar bonito, hein? Vai, com certeza. Ô gente, esse prato aqui vai ser aquele prato assim que você tira foto. Agora é levar o forno. Agora eu vou levar o forno. É, é só levar o forno. Não põe papel alumínio nem nada. Nada. E aí a temperatura do forno? 200 graus por 10 minutos. Enquanto isso a gente faz o quê? Enquanto isso eu vou fazer a redução de vinho aqui. Hummm... Aquele fundo da panela ainda. Isso. Eu coloco... Aí você tá colocando o quê? Esse aqui é um fundo de legumes. Aí colocamos, então. O fundo de legumes, o vinho... Isso. Agora vai uma colher de sopa de açúcar pra tirar um pouco da acidez do vinho. Hummm... Lembrando também, gente, que o vinho vai, né, no fogo, o álcool evapora e vai ficar só o sabor. Isso. E ajuda também a encorpar, dar um corpo no caldo, o amido, né? Ah, o amido. Isso. Que aí não vai ficar aquela coisa rala, né? Vai ficar aquele caldo gostoso. Então você vai pegar um pouquinho do caldo pra dissolver o amido. Se você colocar o amido direto na frigideira, ele vai empelotar. Ah, e não é legal isso. Não, com certeza não. Aí uma colher de sopa? Isso. Só pra encorpar um pouquinho. Isso. Mistura. Pra ele incorporar bem aqui ao caldo. E volta com ele pra panela. Qual que é o primeiro passo com o arroz à griga? Eu coloco a cebola, pra ela suar um pouco. Depois eu acrescento... Depois eu acrescento o alho. Claro, um pouquinho de azeite. Faz um refogado, né, tradicional? Sim, sim. Vou folgar a cebola. Deixa ela suar só um pouco. Aí eu já posso entrar com o alho. Não é bom demorar muito pra não torrar o alho. E aqui você trouxe o arroz já cozido, né? Sim, sim. Já tá pronto aí. E o arroz à griga é uma coisa que tem cara de final de ano mesmo, né? Com certeza. Agora eu entro com os pimentões. Vermelho e amarelo. Refogue então o pimentão junto com a cebola e o alho. Agora eu entro com o alho poró. Agora que eu já fiz o refogado, eu desligo. Eu posso incorporar o arroz. Aí o arroz, você trouxe ele cozido? Isso. Ele já tá com sal? Já, já tá temperado. Então é só cozinhar o arroz? Qualquer coisa dá pra aproveitar aquele arroz que sobrou lá? Dá também. Aqui a cenoura, ela já tá cozida e picadinha. Tem gente que já compra um... Nos mercados já cozido, já industrializado, que já vem tudo pronto com o arroz à griga. Tá bem preparado. Mas dessa forma é muito mais saudável que gostoso, né? Com certeza. Aí aqui eu acrescento as ervilhas. Ah, e essa ervilha é ótima. A ervilha congelada. Deu uns 10 minutos. Uns 10 minutos do filé, hein? A gente tem que dar uma olhadinha nele. Já vamos retirar ele ali. E por último... As passas, mas... As passas e a salsinha. Isso. Bonito demais esse arroz. Aí aqui, finaliza com a salsinha. E reservo ele pra fazer a montagem do prato depois. Joia! Então, agora que o nosso filé já chegou no ponto... Sim. O molho também já chegou? Será? Tá quase. Tá quase, né? Sim. Então tá. Então, enquanto vai chegando tudo aqui no ponto, nós vamos organizando aqui a cozinha, que já tá na hora de sobremesa. Vamos aprender a fazer esse panetone recheado. Isso. Isso. Emanuel, então agora a gente vai fazer a receita. Isso. Eu tô falando que é panetone o tempo inteiro, gente, mas é chocotone. Tá? Um leve troca, assim, mas é muito parecido. Então, como é que a gente faz? Qual que é o primeiro passo agora? O primeiro passo é preparar a ganache. Você coloca o creme de leite. Aí você tá usando o creme de leite frio. Isso. Mas qualquer coisa pode usar o de caixinha? Não fica bom quanto o creme de leite fresco. É, porque ele tem mais gordura, né? Isso. Mas se não tiver, pode usar, sim. Ah. Aí deixa ele levantar a fervor, depois acrescenta o chocolate e vai misturando aos poucos até ele incorporar. E aí vai virar uma ganache, né? Isso. E por último acrescenta a manteiga pra dar aquele brilho. Hum! Tá. E é muito prático, né? Isso. Porque olha só, você já compra o chocotone pronto. Só fazer a ganache e fazer as camadas, né? A gente vai cortar ele, não é? Isso. A gente vai cortar em três agora. Aí corta então, ele deixa uma base. Isso. O meio e a tampa. Ferveu então o creme de leite. Só virar ele. Joga ele sobre o chocolate já picado. Sim, já é uma sobremesa, né? Com certeza. Aí aqui, deixa ele um pouco dentro do creme de leite. Já ferver, porque ele vai derretendo aqui. Aí vai incorporando aos poucos, depois o último entra com a manteiga, pra finalizar. A ganache pronta então. Chocolate derretido. Olha o creme de leite fervendo. E depois, uma colher de manteiga, né? Isso. Só pra dar um brilho. Fica com esse brilho, gente. Ai, dá pra você comer isso aqui no pote, assim. Já é uma sobremesa. Com certeza. Aí aqui, a gente faz uma camada, né? Com a ganache. Bem generosa, né? Isso. Bem generosa, gente. Final de ano, né? Ninguém tá pensando em caloria agora. Vai pensar só no ano que vem, né? 2020 tá todo aí pra gente correr atrás, né? Com certeza. Aí coloca uma camada de ganache. Vem com morango. O bom é que o morango vai dar uma acidez e ajudar até a umedecer um pouquinho, né? Você pode fazer de véspera essa sobremesa ou não? Tem que ser no dia. Pode ser. Quanto mais gelado, melhor é. Aí eu venho com a outra camada. Aí agora eu decoro. Com algumas amoras. Aí a decoração é no gosto, né? Isso. Pode colocar também um pouco de morango pra complementar a decoração. Colocar pra gelar. Tá pronto. Agora então, que tá tudo finalizado. A gente já fez as receitas. Você monta pra gente, então, os pratos que eu e a Luana vamos para a mesa te esperar? Com certeza. Então tá bom. Agora a gente vai provar, mas antes vamos agradecer a Deus, né? Por esse ano, pelas nossas famílias. Você que tem em casa, aproveita esse momento também. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigada por mais um programa que estamos juntos aqui. O Senhor abençoe, Pai, cada família que nos assiste nessa hora. Que o ano de 2020 venha ser um ano cheio de bênçãos, cheio das promessas do Senhor pra vida de cada um de nós. Que o Senhor abençoe o final de ano de quem tá assistindo a gente, do Emanuel e da Luana. E que venha ser Deus um ano com muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos provar? Vamos. Ai, meu Deus. Primeiro eu vou provar a carninha. Tá rosinha. Tá rosada. Sem problema pra gestante. Hum! Então, assim, tá bonita. Hum! Hum! Muito bom! Gente, depois dessa refeição maravilhosa que o Emanuel fez pra gente, descobrimos aí que a Luana é privilegiada de ter um marido que cozinha muito. Vamos agora provar essa sobremesa, que é o chocotone. Vamos lá. Tá super cremoso, olha. Gente! Hum! Deu super certo. E o azedinho do morango com esse chocolate. Uma delícia. Gente, que delícia essa ceia de Ano Novo que fizemos aqui. Muito bom. Pra gente foi mais gostoso, porque a gente só ficou aqui... É, só pra provar esses delícias que o Emanuel fez. Emanuel, você tá de parabéns. Obrigado. Tá muito gostoso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Ó, a gente que agradece você ter vindo aqui trazer tanta coisa gostosa pra gente. Que bom. E você aí de casa, obrigada também pela companhia, viu? Obrigada por passar esse ano de 2019 aqui juntinho com a gente. E 2020 tá chegando. E eu conto com vocês, hein? Até o próximo receito de domingo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.